Motociclista morre na hora e moto parte ao meio em acidente na BR-116 em Minas Gerais. Agora, no canal motorista Leandro Ferreira. Motociclista morre na hora e moto parte ao meio em grave acidente na BR-116. O acidente aconteceu por volta das 20 horas desta segunda-feira em um trecho da BR-116 entre as cidades de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. A vítima fatal foi identificada como Clério José de Medeiros. Segundo os bombeiros militares, Clério seguia sentido Santa Rita de Minas e colidiu frontalmente com o veículo Citroën. A dinâmica, possíveis causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades. Conforme testemunhas, o motorista do carro ainda tentou desviar do motociclista, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto da batida foi tão forte que a moto praticamente partiu ao meio e o carro teve a frente parcialmente destruída. O guidão, banco e peças da moto se espalharam pela rodovia federal. Quando os bombeiros militares chegaram, segundo o sargento Oliveira, o motorista do carro não se encontrava no local do acidente. A perícia técnica e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para os procedimentos cabíveis. O corpo da vítima foi encaminhado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal de Caratinga. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira.